A palavra de seu lado traz uma palavra específica para toda uma interessa da igreja Você pode querer sua mão para a vida do Jardim? Vamos orar a Deus, abençoar mais ainda a vida dele Pai amado e bendito Deus, nesta noite, Deus, nós queremos dizer obrigado Obrigado Senhor, porque o Senhor trouxe o Teu Filho Para que nesta noite venha liberada a Tua Palavra sobre nós E assim como ontem nós conquistamos Deus uma montanha Hoje nós queremos conseguir conquistar Deus a segunda montanha Queremos Deus declarar nesta noite que assim o Senhor nos impede de uma maneira extraordinária Da Sua Palavra liberada sobre nós E que uma missão específica, Deus, esteja na nossa vida Para a glória do Teu nome, amém, amém e amém Você pode aplaudir a vida Amém, queridos Senta aí, por favor, neste lugar Que bom que você esteja aqui esta noite Creio que Deus Quantos sentiram a presença de Deus em sua vida, se diz Hã? Cadê você? Quem estava aqui esta noite? Hã? Você conseguiu dormir? Hã? Conseguiu dormir? Conseguiu? Graças a Deus Que bom, não é, queridos? Nós somos Deus que nos abençoam ontem E eu quero dizer para você que grandes coisas Deus vai fazer com você esta noite Amém? Eu quero enfatizar o convite Não é nenhum convite, é uma convocação do apóstolo Lendo Para você estar aqui amanhã, pela manhã Oito e meia, você que é líder Você que pretende crescer, andar, caminhar a obra do Senhor amanhã Nós temos algo tremendo Nós temos algumas pérolas Para entregar para você amanhã, pela manhã Doito e meia da manhã Então, venha estar aqui conosco Você que está sonhando em ser líder Você que está ministrando a vida das pessoas É muito bom pra você esteja aqui amanhã, pela manhã Às oito e trinta Às oito e trinta da manhã nós estaremos aqui Amém? Amém? Então, você vai estar conosco aqui Vai ser um domingo assim Maravilhoso Domingo da presença de Deus Né, queridos? Eu ontem fiquei muito feliz Por ver como que Deus faz na vida das pessoas Como que Deus ministra na nossa vida Né, então eu estou muito assim, muito feliz de estar aqui Mais uma vez Na presença do Senhor Poder estar ministrando aqui Poder estar nesse lugar tão tremendo Tão abençoado, né Bevidas sendo abençoadas É muito bom, muito bom mesmo E eu queria pedir para que você abriça a sua Bíblia O livro de Júlio é capítulo 14 Para a gente ver mais uma vez com Deus Que Deus colocou no coração Para que nós possamos estar nesses três dias Ontem nós aprendemos o quê? O que nós aprendemos ontem? O monte da presença Ontem nós conquistamos o monte, tá? Então me ajude aí Fala o monte Então tá aqui no teu monte Fala ontem Nós conquistamos O monte Da presença de Deus E deste monte Não vamos sair mais Amém? Fala pro teu bom Você está proibido De sair deste monte Amém, queridos? Graças a Deus José capítulo 14 Verso 12 José diz assim Agora pois Dá-me este monte Que o Senhor falou naquele dia Agora pois Dá-me este monte Que o Senhor falou naquele dia Hoje nós vamos estar ministrando Vamos estar aprendendo Vamos estar conquistando O monte das promessas de Deus Deus tem promessa pra você Amém Deus tem promessa pra senhora Amém Deus tem promessa pra você Deus tem promessa pra você Deus tem promessa pra você Amém Aponta a mão pro teu irmão Fala Deus tem promessa pra você Vira que alguém está atrás de você E diz Deus tem promessa pra você Deus tem promessa pra você Aqui queridos Está Esse homem João Sué Dizendo Olha Dá-me do monte Que o Senhor me prometeu Sabe quantos anos Deus tinha prometido Pra ele Hã? Falta Quarenta E cinco anos E ele Diz Olha Eu estou Forte Eu estou Atento Eu estou Ligado E eu quero Receber Essa promessa Que o Senhor fez pra mim Muitas pessoas aqui Essa noite Receberam promessas de Deus E não Alcançaram Essas promessas Mas eu quero dizer o outro Essa noite O Espírito de Deus Vai trazer a tua memória Essa promessa E você vai sair daqui Essa noite Crendo que a promessa Que Deus Trocou sobre tua vida Ela não foi lançada fora A promessa que Deus Trocou sobre tua vida Ela não vai ser Lançada fora Eu quero dizer uma noite Eu falo Eu falo Eu falo Deus não precisa Reescrever As tuas promessas Todas elas Estão escritas Aqui nessa palavra Para você Amém? Fala Deus não vai reescrever Não Elas estão aqui Escritas Estão aqui Amados E queridos E a palavra de Deus Nos ensina Coisas tremendas Que nós temos aprendido De Deus É que Deus Cria Para comigo Deus cria Ambientes Para que eu prove Das promessas De Deus Deus ama Fazer isso Deus ama Criar Ambientes Para que você Prove Da promessa De Deus Eu Há uns anos Atrás Há uns Poucos anos Atrás Há uns Nós somos Em 2012 Há uns Dezoito anos Atrás Há uns Há uns Há uns Nós estávamos Em uma reunião De pastores E eu Estávamos Precisando De levantar Um montante Para a construção De uma igreja Muito grande E queridos Eu tinha visto Em alguns Conversos Tinha visto Em alguns Seminários Pessoas 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 Sendo desafiadas A dar Aquilo Que custava Muito E eu Ficava Preocupado E falava Meu Deus Desse povo É maluco Desse povo Meu Deus E queridos E eu ficava Meu Deus E nós Começando a conversar E o bicho Estou fazendo Aquele desafio E eu olhei Para ela E ela olhou Para mim E dizer Você está esperando E vê O que é que você tem O que é que nós temos Ele diz Nós temos Nesse carro Que ele sonha Meu Deus Como eu não tenho Para esse carro Sabe E nós voltamos Para casa Voltamos No dia seguinte No culto Nós estávamos ali Naquela De culto Ministrando E nós precisávamos De Algumas coisas Nós precisávamos Colocar Naquela igreja Era necessário Era necessário mesmo E Deus novamente Mais uma vez Trouxe A memória Essa Essa disposição E eu falava Meu Deus Mas eu tenho visto Pessoas Darem coisas Que custam Eu tenho visto Pessoas Sabem Fazendo sacrifício Pela obra Deus Mas Meu Deus Eu tenho visto Mas agora chegou A minha vez E nós doamos Aquele carro E doamos Aquele carro E completamos A obra Que tem que ser feita A gente Bota umas coisas Têm que apagar E amados Que passaram Alguns dias Nós estávamos Na escola dominical Na escola de livros Do impramento Ensinando as pessoas E falando com elas E de repente Quando terminou Tudo aquilo E saiu Levantou o irmão Lá para o pastor Eu sei que o senhor Está a pé O senhor Deu Deu o seu carro Deu o seu carro Deu o seu carro Eu quero dar uma ajuda Eu falei Fique à vontade Amado E ele me deu Um empelope E me colocou Minhas mãos Eu coloquei Aquele empelope Dentro da Bíblia E daquela Da caminhada Da igreja Da casa Foi uma luta Foi uma luta Terrível Que eu falava Meu Deus Olha ou não olha Será que eu Aro ou não aro Meu Deus O que é isso E ficava naquela Aquela coisa Aquela sedada no coração E chegamos em casa Eu falei Amor vamos olhar Para o carro E abrimos aquele empelope Que era um cheque Que era o valor Do carro que eu tinha andado Nesse dia diante Eu comecei a crer Que as promessas de Deus Elas não falham As promessas de Deus Falam com o irmão Deus cria Deus cria ambientes Para você provar A promessa De Deus Deus é mestre Sobre isso Deus cria Esses ambientes Deus cria Situações Para que a gente Possa provar A promessa Que Ele tem Sobre a mim Sobre a tua vida Amados Deus Fez isso Ao longo De toda a história Deus Criou ambientes Para que seus filhos Pudessem Provar Pudessem Entender E pudessem Usufruir Da promessa Que Ele tinha Para a vida Deus Se você começar A ler sua Bíblia Você vê um rapaz Chamado José José Deus deu uma visão Para ele E aquela visão Foi tão tremenda Que ele contou Com os irmãos E os irmãos Acharam Rapaz Esse jovem Está maluco Você está louco Como é que você Não joga Você é o mais novo Na casa Você está dizendo Que é esse seu sonho Que nós vamos Dobrar Em você E pior Nossos pais Vão se dobrar Em ti E queridos E tentaram Apagar o sonho De José Jogaram Na nossa esterna Venderam Fizeram Tantas coisas Mas um dia Eles se encostaram Diante de José Sabe por que José Não desistiu Da promessa De Deus Na vida José acreditou Deus me deu Uma promessa Deus falou comigo Deus ministrou No meu coração E eu não vou Visto Queridos Nesses dias Deus está desafiando Você Para buscar de volta As promessas Que Ele tem Sobre a tua vida Deus está desafiando Esses dias Meu amado Para que você Possa confluir Nas promessas Que Ele tem Na tua vida Na tua casa Na tua família No teu ministério Nas tuas finanças Aonde Deus Deus está desafiando Nesses dias Para que você Creia Que a promessa De Deus Não tem data De validade Ela vai se cumprir Na tua vida Ela vai se cumprir Na tua casa Ela vai se cumprir No teu negócio Ela vai se cumprir No teu coração Ela vai se cumprir Porque Deus é fiel Amado Amado Deus criou Essa situação Para que Ele visse E eu quero desafiar Essa noite Queridos Muitas vezes Nós estamos Em situações Complicadas Na nossa vida E você Na hora Que Deus te chama Na hora Que Deus te coloca Para que você Possa aclamar Pelo nome Dele Para que você Possa entender As identidades Dele Sabe o que acontece? Nós começamos A murmurar Meu Deus De necessidades Quando vem a dificuldade Quando vem a dificuldade Não murmura Não se desespere Deus está criando O ambiente Do teu milagre A palavra de Deus Ensina isso A palavra de Deus Nos desafia Para isso Salmo 119 Abra seu amigo Salmo 119 Verso 162 Salmo 119 Verso 162 Abra seu amigo Comigo Salmo 119 Salmo 119 A Bíblia Nós temos que estar Atentos Aquilo que a palavra De Deus Nós estamos Nesse dia Nesse discipulado Nesse cais Discipulado Queridos E eu amo Discipulado Porque no discípulado Você aprende Você cresce E Jesus Deixou Toda essa Ferramenta Para que eu E você Possamos crescer Amém? Fala comigo Em nome de Jesus Hoje eu vou tomar Esse monte Da promessa De Deus Em nome de Jesus Salmo 119 Verso 162 O salmista diz assim Nas tuas promessas Alegra-me Nas tuas promessas Como quem Acha grandes Desfórdios Davi está dizendo Olha Deus Eu sei Eu conheço As tuas promessas Mas eu me alegro Tem horas Que são difíceis De alcançar Tem horas Que são difíceis Mas eu me alegro Porque é como Se alcançasse Um grande desfórdio Ou seja Desfórdio era aquilo Que o inimigo Deixava Quando ele era Desfido da batalha Desfórdio Desfórdio era aquilo Que o inimigo Largava para trás Quando ele era Derrotado Eu quero dizer para você Essa noite Muita gente aqui Não tem visto Desfórdio que Deus Tenha deixado Ao teu alcance Muita gente Muita gente aqui Amado Não tem visto Ainda que Deus Alcançou Aquele respeito Nós olhamos Para aquilo Que Deus tem feito E a Bíblia No dia seguinte Fala Abraão Eu quero levar você Lá em Gênesis Gênesis capítulo 22 Quando Deus Você viu ontem Aqui naquele vídeo Quando Deus Dá uma palavra Deus dá uma direção Para Abraão Eu disse Abraão Toma teu filho Teu único filho E levam Ao monte Sacrificam E Abraão Diz Da sua esposa Nós iremos E Iremos E Fala comigo Iremos E voltaremos E ele foi Subiu Aquele Diz que ele Ao descer Um dia Ele chegou Naquele monte E colocou Aquele local E colocou Seu filho Em cima Mas no momento Em que ele levantou O boteiro Estava batado Aquela criança Deus no alto Gritou Abraão Agora sei Que tu temes A Deus Deus estava dizendo Abraão Eu agora sei Eu agora creio Que você Crê Nas minhas promessas Na razão Deus deu uma palavra Para Abraão Dizendo assim Abraão Olha Você será pai De uma grande De uma grande Diga Abraão Você será pai De uma grande nação E naquele momento Abraão diz Olha As pessoas estavam em volta Dizendo Meu Deus Deus falou para esse homem Que ele será pai De uma grande nação E agora Deus trouxe para ele A semente Para trazer a existência A grande nação E essa semente Ele está colocando Como sacrifício Amados Em nome de Jesus Não despreze A promessa Que Deus tem Para a tua vida Amém Não despreze A promessa Que Deus tem Para você É na vida O homem É de vida abundante É de vida É de paz É de vida É de alegria É de vida É de milagres A promessa Que Deus tem Para você São essas promessas E aqui Deus Olha para o coração Deste homem Diz Olha Agora eu vejo Abraão Não se desesperou Fala comigo Abraão Não se desesperou Porque ele acreditava Na promessa De Deus Fala o teu irmão Quem crê nas promessas De Deus Não se desespera Fala o teu irmão Mais óbvio Quem crê nas promessas De Deus Não se desvia Nela Quem crê na promessa De Deus Não Acha Não cria Nenhuma Para se desviar Dela A Bíblia diz No livro de Daniel Três rapazes Que foram levados Para o palácio Para servir ao rei Mas o rei Abúdo Osor Passou Decreto Dizendo Vocês são Lindos Vocês são Tremendos Mas Existe um decreto Em que No momento Em que Tocar a trombeta Aqui nessas cidades Vocês Vão ter que se dobrar Queridos E esse decreto Foi dado Mas a Bíblia Me uniu Também ao capítulo Três Que naquele momento Em que Tocou a trombeta Eles não se dobraram Diante daquele Estado Não se dobraram Diante daquele decreto E foram vistos E chegar alguém Diante do rei Diz Olha Aqueles jovens Que o senhor Trouxe Da província Eles Estão sendo preparados Para que servirem E no momento Em que Tocou a trombeta Eles não Obedeceram Eles não se dobraram Diante da E o rei Chama Daquele jovem E diz Olha Vocês sabem Do decreto E que aquele Que não se dobrar Diante do toque Da trombeta Será lançado Na fornalha De eles E sabem disso E ele dá Uma resposta Para o rei Diz Olha Nós sabemos Portanto Vocês vão ser lançados Na fornalha Fogo ardente E a Bíblia diz Que a fornalha Era tão forte Era tão forte Que as pessoas Que foram levadas Para serem jogadas Na fornalha Morreram Pelo calor de fogo E o rei Preocupado Com aquilo Diz Olha Meu Deus Mas eu queria tanto Que esses jovens Sabe Se dobrassem Diante do toque Para que possam livrá-los Eu queria que esses jovens Permanecessem vivos Para que pudessem Me servir Eu estou preocupado Que agora eles vão ocorrer Diante da fornalha E sabe o que é que o jovem Diz Para o rei Nabucodonos Se o nosso Deus A quem servimos Quiser livrar-nos Ele nos livrará Mas nós Não nos dobraremos Diante dessa estátua Falta uma cintanha Seus amigos Entenderam A promessa de Deus É a sua vida Queridos Muitas vezes Nós perdemos A promessa de Deus Perdemos aquilo que Deus Tem guardado Separado Pra mim e pra você Porque nós nos desviamos Da presença de Deus Quando eu creio Na promessa de Deus Eu não me desvio Diante dos enfrentamentos Quando eu creio Na promessa de Deus Eu não me desvio Dela Diante das dificuldades Quando eu creio Na promessa de Deus Não tem nada Que me faça Sair da presença E aqui Queridos Eles permanam ser Fala teu irmão Quem crê na promessa Quem crê na promessa Não se entrega Não se entrega É fácil Nós vemos pessoas E eu quero falar aqui Para crentes Pessoas que creem Pessoas que amam Jesus Eles sabem da promessa Sabem do que Deus Diz pra vida Diz Sabe do que Deus Diz pra casamento Diz Sabe do que Deus Diz pra família Diz pra dificuldade No momento de problemas No momento de luta Eles procuram atalhos E esquecem da promessa De Deus A promessa de Deus Pra nós Diz assim No mundo Terei grafixões Mas Hã? Mas tem do que? Por 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 No mundo Nós vamos ter Muitas dificuldades Muitas lutas Mas Tem que pular Maní Fala do irmão Quem crê nas promessas De Deus Não se entrega Não se entrega Diante da dificuldade Pelo contrário Fala do irmão Quem crê nas promessas De Deus Está autorizado A cobrar de Deus A sua promessa Amém? Quem crê Que está autorizado A cobrar de Deus A sua promessa É uma pessoa Fala em nome de Jesus Eu quero estar autorizado A cobrar a Deus As minhas promessas E eu vou te mostrar Isso na palavra De Deus Tem dias Abra o capítulo Tem dias Capítulo 1 Abra o capítulo Tem dias Capítulo 1 Você vai ver Um homem Com o peito do rei Cobrando a Deus A promessa Que Deus tinha feito Há muito tempo Em dias Capítulo 1 Você achou Amém? Amém? Achou? Em dias Capítulo 1 Deixa eu ler com você A partir do verso 4 Em dias Está dizendo assim Tendo eu ouvido Essas palavras Que palavras Que ele ouviu A palavra Que todo O povo estava destruído Toda a cidade Estava totalmente destruída O povo que ele amava Estava destruído E Delia não era Uma pessoa É uma pessoa Muito importante Pelo trabalho dele Porque era aquela pessoa Que servia ao rei Era aquela pessoa Que estava ao lado do rei Ou seja Tudo que o rei Se alimentava Tudo que o rei Se alimentava E passava por ele E naquele momento Ele soube a notícia De que o povo Estava destruído A cidade Estava totalmente derrubada Ele disse assim A partir do verso 4 Deve eu ouvir Essas palavras Assentei e chorei E lamentei Por alguns dias E estive Jejo E o verão De Deus nos céus E olha aqui Esse homem Cobrando a Deus A promessa Você está entendendo Por que é interessante Porque é tremendo Você está na presença De Deus Quando você está Na presença De Deus Você tem autoridade Para cobrar Sua promessa Mira pelo irmão Que dá pra você E fala Quando você Está na presença De Deus Você tem autoridade Para cobrar As suas promessas Aqui ele diz Apenha Ele ouviu Nemias ouviu Ouviu aquilo O estado Ele chorou Ele amedou Para alguns dias E estive Jejo Ando orando Perante o Deus Nos céus E disse Adeus Nos céus Deus grande E terrível Que guardas A aliança E a misericórdia Para com aqueles Que te amam E guardam Os teus Mandamentos E aqui ele começa A palavra de Deus Olha que coisa Eu tenho Ele diz assim Olha Deus E sejam pois Atentos Teus ouvidos E os teus olhos Abertos A oração Que teus servam E que hoje Faço na tua presença De noite Pelos filhos de Israel Teus servos E faço confissão Pelos pecados Dos filhos de Israel Os quais temos Cometido contra ti Pois eu E a casa Do meu pai Temos pecado Temos pecado Temos procedido E lutou Corruptamente Contra ti Não temos Guardado os mandamentos Nem os estatutos Nem os juídos Que ordenassem A Moisés Deus Serra Lembra-se da palavra Que ordenassem Que ordenassem a Moisés Que eu servo Dizendo Se transgredires Eu lhe espalharei E eu lhe espalharei Por entre os povos Queridos Queridos Você lhe questionou Dizendo Deus Olha o Senhor E prometeu Que se nós Tivéssemos Em dificuldades Se nós Tivéssemos Sem luto Se nós Clamássemos Do teu nome O Senhor 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 Se você estiver Na presença De Deus Você tem autoridade Para cobrar As teus Provenças O grande Queira Que a questão É o seguinte É que nós Entramos em dificuldades Entramos em luta Amados E ao invés De murmurar E orarmos Começamos a murmurar E começamos a dizer Deus me deixou Deus errou O endereço Deus me abandonou E a cura Vai apertando E a cura Vai apertando Aí você diz Meu Deus Aonde vai dar Quando vai acabar Essa história Na minha vida Pode ter com quem Ver as promessas De Deus Não se entrega Não se entrega Não se entrega A luta Está ferrena A luta Está dura Para você Dar Eu posso Todas as coisas Daquele que me Fortale Quem fez a promessa É fiel O meu Deus Ali comprei A sua palavra Sobre a minha vida O meu Deus Ali estabeleci A sua promessa Sobre a minha casa A luta Soprande A tua palavra Diz o Deus No mundo Eu terei as funções Mas eu vou ter Corrindo A tua palavra Diz que Deus Por um caminho O inimigo Virar Contra a minha vida Mas por sete caminhos Ele fugirá Da tua presença Eu creio Eu creio Nessa palavra Eu creio A tua promessa Eu creio Diz a Espírito Aqui Eu creio Do seu cabelo Eu creio Que eu vou Escargar A minha vida Meu Deus Meu Deus Meu Deus Para o teu irmão Não chora não Não desespera Não Não desespera não Creia Deus é fiel Deus é fiel Para cumprir Amados Deus não vai te deixar Não não Deus Deus não vai te deixar Pelo meio do caminho O povo Que ele muito amava O deixou O abandonou Mas mesmo assim Ele não deixou o povo No meio do deserto Ele levou Levou Quem crê nas promessas De Deus É valente Quem crê Na promessa De Deus É valente Não tem medo Do mal Fala As tuas lutas Os teus problemas As suas Enfermidades A tua falta De dinheiro A tua perseguição De teus confrontos Fala Eu vou te contar Um segredo agora Fala Eu vou te contar Um segredo agora Vou te contar Um segredo agora Todas essas coisas É Deus Preparando Escrevendo O teu milagre É Deus Maravilha 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 Fala Tu não Quem crê nas promessas De Deus É valente a Bíblia nos conta o livro de Josué esse termo que você está lendo Deus falou isso olha prepara-se os príncipes e vai olhar a terra que eu tenho para vocês e queridos eles foram e voltaram trazendo relatório disseram olha a terra tremenda a terra maravilhosa olha os frutos que nós recebemos naquela terra olha só os cachos de uvas dos homens tem que carregar coisas tremendas são coisas maravilhosas que tem naquela terra Deus mas olha Moisés são coisas que nós nunca conseguimos ver mas mas existe lá os homens muito grandes existem os araquins e nós diante deles não somos gafanhotos diante deles nós somos como formigas e nós não vamos conseguir nós não vamos entrar naquele lugar Deus será que não tem alguma coisa mais fácil que de repente saem e de repente saem dois homens que ali atrás o Senhor doé e doé e doé e diz olha Moisés os homens são grandes os frutos são grandes mas a promessa de Deus vai se cumprir jovens são muito grandes grandes homens mas Deus nos deu aquela terra e Ele vai cumprir a promessa dEle deixa eu ter uma coisa essa noite Deus prometeu paz no teu casamento e Ele vai cumprir Deus prometeu saúde para a sua vida e Ele vai cumprir Deus prometeu prosperidade Deus tem vozes e Ele vai estabelecer Deus prometeu portas abertas e Ele vai cumprir só dos homens olharam-se a Deus existem gigantes mas a terra é nossa somos prometeu fala o teu irmão em nome de Jesus nesses dias os gigantes vão bater e retirar o que é Deus porque promessa é promessa promessa é promessa e os gigantes vão bater e retirar porque em nome de Jesus eu vou colocar os meus pés na terra que o Senhor me prometeu eu vou colocar as minhas mãos naquilo que o Senhor me prometeu eu vou colocar os meus pés naquilo que o Senhor escreveu para a minha vida quem tem promessa de Deus quem tem a promessa de Deus é valente quem tem a promessa de Deus não se assusta com dificuldades não se assusta com lutas pelo contrário avança luta para mim é combustível desafio para mim é combustível dificuldades para mim é combustível é como se você estivesse injetando combustível é quanto mais dificuldade mais eu grito mais eu ando mais eu falo mais eu prego mais eu me mexo quanto maduro mais que Deus porque a minha vida foi desse jeito e a Bíblia não diz que em todas as suas nós somos mais que ser louco olha para esse amado do teu lado diz assim Deus vai me usar agora como profeta a sua vida olha para ele e diz assim as tuas promessas são intransferíveis as tuas promessas são intransferíveis as tuas promessas são intransferíveis diz que as minhas promessas não servem para você as minhas promessas não servem para você as tuas promessas não servem para mim eu vou tomar posse das minhas promessas as minhas diz para ele assim olha a tua promessa está depositada não há conta esperando você resgatar e essa noite Deus vai te dar a senha 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 e você vai te dar a senha a minha promessa e a sua queridos elas estão depositadas e Deus essa noite vai entregar a senha as tuas mãos que Deus que eu tenha esgatado a senha que vai abrir portas com a tua vida a senha a senha que vai abrir ministérios a senha que vai abrir prosperidade sobre você o nosso desafio queridos é crer nessas promessas o meu desafio e o seu desafio é crer nessa promessa porque Deus nos revela coisas tremendas e queridos cada desafio fala o teu irmão cada desafio na sua vida revela a tuas todas medo medo ou fé ou fé desafio que Deus faz pra nós nos dá tu é quando você tem medo o desafio ou você tem fé pra encarar o desafio quando você tem medo você vai chorar de Deus mas quando você tem fé você vai se alegrar porque Deus vai honrar tua promessa a Bíblia nos nos dá coisas tremendas eu vejo esse homem chamado Josué que ele diz ó Deus tinha eu quarenta anos eu tinha quarenta anos com o teu servo Moisés eu tinha quarenta anos com o teu servo Moisés sabe me enviou teu servo me enviou para Cássia de Valé para esfriar a terra e eu falei como sentia no meu coração mas alguns que subiram comigo desistiam alguns que subiram comigo desesperaram alguns que subiram comigo não acreditaram alguns que subiram comigo ficaram desesperados pelas dificuldades mas eu perceberei em si o Senhor eu acreditei na tua promessa eu acreditei no que o Senhor tinha falado a meu respeito eu acreditei no que estava escrito e aqui estou hoje quarenta e cinco anos depois e eu quero a minha promessa eu quero que o Senhor escreveu a meu respeito eu quero que está escrito aqui eu quero que o Senhor prometeu você tem direito 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 a cobrar de Deus Você tem direito a dizer Deus, eu estou na tua presença E eu quero as minhas promessas Eu estou na tua presença E eu quero as minhas promessas Você tem direito A dizer Deus Eu e a minha casa Serviremos a você Você tem direito a dizer Olha, o meu filho que hoje é problema A minha vai estar aqui Estando a palavra de Deus Você tem direito a dizer Olha, hoje eu estou endividado Mas amanhã eu vou ver para emprestar Você tem direito a dizer Deus, olha, hoje a duva escura está sobre a minha casa Mas eu vejo uma porta aberta Para a minha saída Você tem direito a dizer Deus, olha, as pessoas não acreditam em mim Mas eu vou ser honrado na frente deles Você tem direito a dizer Deus, olha, muitos não creem Na tua palavra, muitos não creem Na tua promessa, mas eu vou Perceberar Eu vou ficar com a tua presença Eu não vou sair dela Eu vou buscar ela Eu vou trabalhar por ela Eu vou lutar por ela Eu vou orar por ela Eu vou honrar E ela vai me abençoar Você tem direito, amados Você tem direito Você não pode É desistir Da promessa de Deus Fala comigo Daniel Daniel Não desistiu Abraão Não desesperou Neemias Não teve medo E eu Vou avançar Eu vou buscar As minhas promessas Fora o tempo Amanhã Você vai cobrar Do pastor Abraão Não é hoje É amanhã A promessa de Deus É tão tremendo Na sua vida Que Deus Fiz algo Que o homem nenhum Não foi capaz de fazer Para que ela pudesse Chegar na sua vida Na sua casa A promessa de Deus Querido É algo tão tremendo Na minha e na sua vida Que a Bíblia diz Que Deus não poupou Seu único filho Para que você pudesse Alcançar Para que você pudesse Usufruir Para que você pudesse Viver A promessa Dele Sobre a tua vida Se nós formos Falar Sobre promessa De Deus Nós vamos Ficar dias E dias Mas eu quero Acrescentar A aula Para você Quem crê Nas promessas De Deus Quem crê Nas promessas De Deus Não é O brilhado Falta irmão E crê Nas promessas De Deus Queridos Nós temos Uma mulher Na Bíblia No livro de primeira São É o chamado Ana Cadê Ana Cadê Ana Aqui E aquela mulher Chegou diante de Deus Ela queria um filho Ela queria um filho E o seu esposo disse Olha Eu sou melhor do que dez filhos O que você precisa? O que você quer? O que eu posso fazer com você Para tirar você dessa angústia? Ela disse Eu quero um filho E um homem Que guardava Que logo Essa mulher é a história da manhã Está bêbada Essa mulher é a história da manhã Está embriagada Ela disse, não, eu não estou embriagada Eu quero um filho Eu quero um filho E ele disse Vai em paz E o Senhor seja contigo E passava o seu contigo E aquela mulher Teve um filho Quem crê na promessa de Deus Não é humilhado Quem crê na promessa de Deus Não é humilhado Quem crê na promessa de Deus Não é humilhado Quem crê na promessa de Deus Não é humilhado Quem crê na promessa de Deus Não é humilhado Quem crê na promessa de Deus Não é humilhado Quem crê na promessa de Deus Eles podem levantar Contra você Eles podem te acusar Podem até tentar te humilhar Mas se eles te humilhar A palavra de Deus Vai se cumprir na tua vida Feliz Os humilhados Serão exaltados Deus transforma Deus muda Deus abre portas A terra Onde não tem parede Deus Não vai deixar você Morrer Sem que a promessa dele Se encontra na sua vida Deus Não vai te tirar Dessa terra Sem que a promessa dele Se estabeleça Sobre seu ministério Deus não vai Te tirar daqui Sem que a promessa dele Se estabeleça O Deus que fez a promessa É fiel E ele diz Que ele não precisa Que homem nenhum Pelo contrário Ele diz Eu velo Eu provo Eu comprovo A minha promessa A minha palavra E o que ele escreveu A teu respeito O que ele escreveu A tua casa Sobre a tua família Será estabelecido A nome de Jesus Essa dor do seu coração Se transformará em alegria Porque Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel A promessa vai durar Um, dois, cinco, dez anos Mas ela se estabelece Deus Não vai te envergonhar Podem olhar para a tua casa Podem olhar para a tua família E dizer Olha Será que daquela família Vai sair alguém aqui? Será que daquela casa Não pode sair alguém Que vai ser honrada? O Senhor te diz Eu velo Eu velo para a minha palavra E ela vai se cumprir E aqueles que não acreditavam Vão ver A mão de Deus Aqueles que falam Vão ver a mão de Deus Aqueles que não acreditavam Vão ver a mão de Deus Porque Ele é fiel Que não acreditavam Vão ver a mão de Deus Para a mão de Deus Para a mão de Deus Para a mão de Deus Queridos Deus não precisa Provar Para mim E para você Porque Ele pode Porque todas as coisas Ele pode A tua promessa Está aqui Amém E aquilo que Ele escreveu A teu respeito Vai ser cumprido Amém A tua casa Não Vai ser um lugar De refúgio Será um lugar De socorro Você não vai Ter emprestado Você vai emprestar Amém 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 A tua casa Está sendo estabelecida Hoje Como lugar De provisão Lugar de provisão Deus não esquece Aleluia Deus não esquece Glória a Deus A Bíblia diz No livro Isaías Capítulo 64 Verso 4 Que Deus trabalha Para aqueles Que lhe esperam Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Queridos O Deus que eu conheço É um Deus Impossível O Deus que eu conheço É um Deus Impossível Aleluia E aquele que fez a promessa Sobre o teu ministério Ele é fiel Amém Amém Aquele que fez a promessa Sobre a sua casa Ele é fiel Amém Aquele que estabeleceu A sua casa A sua casa É fiel Amém A palavra de Deus Nos diz Que aqueles Que amam a Deus Aqueles que buscam a Deus Aqueles que estão Na presença dele Ele diz A sua palavra E aventuraram Os humildes de coração Porque o Deus É o reino dos céus O exaltar é de Deus O levantar é de Deus O caído é do homem Mas o levantar é de Deus E o Senhor diz Nesta noite Não te espance Não te espance Porque eu sou Deus Te levanto Sou Deus Que coloco Aonde eu quiser Eu sou Deus Que estabeleço Eu sou Deus Que escrevo Eu sou Deus Que arraba A sua casa Amém As tuas dores São as minhas dores As minhas dores São as minhas dores São as minhas dores Meu Deus Há momentos Na vida Em que eu digo Deus De que me vale Estar na tua presença Senhor De que me vale Oh Deus Estar na tua presença O Senhor O Senhor O Senhor está vendo O que está acontecendo Ao teu redor O Deus O Senhor está vendo A luta Que está sendo Calvada Deus E o Senhor Divina Essa noite Minha mãe Os que confiam Os que confiam Do Senhor Renovarão As suas forças Cron carlos Cl lâmin screwed اء E o Senhor Quem� A luta E o Senhor Nascido Eu O Senhor Levante Levante De que me deve Na eu Que leve As�ulas O Deus Este lugar é o Deus te ama o Deus nesse lugar é o Deus te ama Deus tem promessa para você Deus tem promessa neste lugar Deus tem promessa na sua vida e essas promessas são entre os filhos Deus estabeleceu essa promessa com o teu nome Deus escreveu com o teu nome ela está depositada com o teu nome ela foi lançada com o teu nome ela foi encravada com o teu nome e só quem pode tomar posse dela é você vamos se calentar aí vamos se calentar aí vamos se calentar aí